Vamos começar o nosso primeiro prato, prato de entrada. A gente vai fazer uma versão da famosa salada caprese. A combinação então de manjericão, queijo e tomate. Vamos fazer uma versão um pouco diferentona, um pouco mais contemporânea. E a ideia é que isso estimule vocês a usar de maneira mais criativa os ingredientes que vocês têm em casa. Então a gente começa com o tomate. É um tomatinho que eu peguei na feirinha. Orgânico, doce, gostoso. A gente tem o cereja e chama pera esse aqui. A gente vai fazer o que agora com ele? A gente vai confitar ele. Confitar vai ser, a gente vai assar ele em baixa temperatura, imerso numa gordura. No caso a gente vai usar o azeite. A gente vai estar usando um azeite para confitar hoje, mas pode ser confitado em gordura, vegetal. Talvez um óleo de girassol, um óleo de milho. Tentar evitar o óleo de soja. A gente vai estar usando a dente de oliva. Esse aqui é o azeite feito no Rio Grande do Sul. É o azeite feito no Rio Grande do Sul. Vamos lá.